DJ W tá? Pega! Bota sua cabeça no lugar, companheiro Pé no salto, não pode mudar com dinheiro Para o bom tentar se aproximar desse jeito E angra dos de como nóis tá Só com os verdadeiros, chama a amiga da sua amiga Sama a prima dessa prima, cuja resenha é liberada Só não pode entrar vacilão, tipo um que apetou a minha mão Enquanto a minha mina na balada